Eu acho que é um jogo com característica de decisão, característica do Clássico Rei, característica do Clássico. Sabíamos que seria um jogo difícil, acho que o ABC está começando a encaixar o seu time, acho que o Lacerda achou uma maneira do time jogar, nós vimos isso nos últimos jogos, estudamos bem a equipe do ABC, mas também sabemos da nossa qualidade, é o que eu falei para os atletas ali, mediante a dificuldade, numa retomada de trabalho, uma reconstrução de clube, uma reconstrução de elenco, uma reconstrução de time, e mesmo diante das dificuldades, acho que foi campeão a equipe que chegou em condições como o melhor colocado na fase classificatória. E não à toa trouxemos junto do nosso torcedor, que hoje foi determinante, a presença da torcida aqui foi bonito de ver, acho que incentivou e motivou a nossa equipe, principalmente em especial no momento que tivemos o Ferreira expulso, na dificuldade de um Clássico, você perdeu um jogador, mas é um momento que o time abdicou de jogar, não foi um time covarde, pelo contrário, foi um time que poderia ter matado o jogo no tempo normal. Na minha visão, taticamente, nós conseguimos envolver a equipe do ABC, acredito que eles não aguardavam a maneira como entramos na partida, até na distribuição tática e nas peças que iniciaram. São 13 jogos, 13 escalações diferentes, claro que isso não é fácil de construir. Estamos ali no dia a dia, aumentando o nível de treinamento, elevando os jogadores, acho que a preparação física vem melhorando a cada jogo, vem melhorando a cada semana, tem demonstrado isso, o time novamente com a menos correu e correu muito, não sentiu a falta de ter um atleta a menos, isso é mérito de organização e parte física. Então, acho que está de parabéns ao nosso preparador físico, o Jonas, está de parabéns a todo departamento de fisioterapia, de recuperação médica, porque o clube se dedicou muito para a conquista desse título. Marquinhos, como é que foi a orientação no último treino na sexta-feira? O Norberto é um atleta que eu pedi a contratação dele quando comandava o Curitiba, vindo aqui do América, então trabalhei com ele dois anos e sei muito bem as características dele, a qualidade, é claro que o tempo passou, foi há dez anos atrás e sei não só do profissional que é, mas do homem que é, dentro e fora de campo, o quanto ele ajuda, o quanto ele contribui e agrega dentro de um vestiário. E ele já fez essa função comigo, até mesmo no Curitiba, e a gente até brincava na despedida do Alex, no último jogo do Alex, ele fez essa função e eu brinquei com ele. Naquele jogo, acabamos virando, perdíamos o jogo por 2 a 0 para o Bahia e viramos quando ele adiantou para a segunda linha. Então era hora dele reviver aquele momento e eu acho que ele reviveu, porque jogou muito, acho que o time jogou muito, eu não gosto de falar individualmente, mas eu acho que o time teve uma postura muito boa, se propôs a marcar, mas também a jogar. Acho que colocamos o ABC para trás da linha da bola, envolvemos o ABC e poderíamos ter matado o jogo no tempo normal. Ô Marquinhos, eu queria saber o seguinte, a América tem vivido aí uma panela de pressão nos últimos anos, você falou isso, inclusive usou a expressão gigante adormecido na sua abertura quando você chegou no América, e agora esse primeiro trimestre tira um pouco, claro, esse peso com essa conquista do primeiro turno, agora dá um pouco mais de gás agora também na Copa do Nordeste, quem sabe dá até, vou usar essa expressão, eu sei que você não vai confirmar, mas tirar um pouco a gasolina ali no segundo turno e tentar garantir uma segunda vaga também na Copa do Nordeste? Olha, nós sabemos a dificuldade que há em uma retomada de trabalho, eu trabalho com a verdade, e eu falei acho que na última coletiva, nós temos que ter os pés no chão, numericamente nós não temos ainda um elenco nessa retomada de estar disputando três competições em três primeiros meses do ano, numa remontada de equipe e de elenco, acho que é claro isso, a gente optou dentro da questão orçamentária, com os atletas que aqui ficaram, com os atletas que chegaram, construir uma equipe, e a gente vem remontando a cada jogo até em função não só de estratégia, mas de momento físico, técnico, tático, cada jogo eu venho estudando muito, preparando muito, e a gente tem rodado o elenco, e dentro dessa rodagem a gente acaba encontrando, como foi o caso do Antônio, a própria situação do Guilherme tendo essa recuperação na lateral esquerda, o próprio Rafinha recuperando, então acho que os nossos reforços vieram nesse momento de decisão dentro do próprio elenco, é claro que a gente sabe, na chegada do Marcelo, é muito importante, acho que é um profissional que tem experiência, que chega agregando muito valor e conhecimento de mercado, sem dúvida nenhuma a gente está atento, não existe elenco fechado, a gente vai procurar sim qualificar e quantificar ainda mais esse elenco para a busca do principal objetivo, que é o acesso à Série C, a gente tem que ter os pés no chão, já perdemos jogadores, já fui orientado agora pelo departamento médico, que alguns atletas não poderão viajar pelo desgaste, porque teve lesão no jogo, então a gente já vai, não vou poder repetir uma escalação, às vezes não é porque eu não queira, mas é porque realmente a situação demonstra isso, então a gente está rodando, eu já vou para a décima quarta escalação diferente, e isso tem um lado ruim, que dificulta um pouco, demora um pouco o entrosamento, para entender o modelo de jogo, mas também tem um lado bom, que faz com que os atletas rodem, faça com que os atletas tenham essa consciência tática dentro do modelo de jogo, e vai evoluindo, mas eu já não vou poder repetir a mesma escalação, então a gente sabe da dificuldade que é a Copa do Nordeste, uma competição extremamente difícil, que tem que entrar preparado, tem que entrar já numa organização melhor do qual nós entramos na competição, essa é a realidade e a verdade, mas nós não vamos desistir, nós não vamos tirar o pé no segundo turno do estadual de maneira nenhuma, até porque nós sabemos que a conquista do retorno não tem a final, ou a grande final, te dá o direito de ser campeão geral, nós vamos brigar por ele, não vamos abrir mão em hipótese nenhuma, e estamos vivos ainda, saímos do zero, somamos um ponto, gostaríamos de ter ao menos uns cinco pontos, acho que é o que nós pretendíamos a esta rodada entrar com cinco pontos, cinco, seis pontos, não conquistamos cinco, saímos do zero, conquistamos um, agora cria confiança, eu acho que sai daquela amorosidade, para que se possa aí galgar, quem sabe aí uma busca de classificação na Copa do Nordeste, difícil, muito difícil, mas para Deus tudo é possível, né, eu quero aqui colocar a presença de Deus, porque ele realmente tem demonstrado a cada jogo, a cada dia, que se faz presente no nosso dia a dia, e tem grande conquista ao longo da temporada a este grupo, a esta instituição e este torcedor. Marquinhos, eu queria que você falasse um pouquinho o que é que significa a conquista desse título do primeiro turno, para a sua carreira, para dar mais confiança aos atletas, à torcida também, para a sequência aí dos próximos jogos da temporada, não só do campeonato estadual, mas no restante da temporada. É importante, é importante a conquista do primeiro turno, sem dúvida nenhuma, né, quando eu chego, eu tenho o sonho de ser campeão pelo América, né, assim como tive com o Bahia, conquistei, assim como tive com o Curitiba e conquistei, assim como tive com o Fortaleza e conquistei, assim como tive com o Juventude e conquistei também, então são conquistas que te qualificam, que vão te dando experiência, acho que o jogo de hoje, a semana demonstrou a experiência, né, a gente foi estudando, foi montando a equipe, foi preparando essa final, o título não acontece nos 90 minutos do último jogo, ele é construído desde a apresentação do nosso elenco, desde o primeiro jogo do estadual, então a gente foi construindo esse título, foi buscando para que se pudesse elevar, e claro que é muito importante ser campeão pelo América, não conquistamos ainda nada, é um primeiro turno apenas, só nos deu o passaporte para decidir, né, caso se faça necessário, já garantir a grande, estar na grande decisão, ainda não é um título estadual, tem muitas coisas ainda a acertarem, a melhorarem, a evoluírem, mas claro que é muito gratificante, ainda mais vencendo um clássico numa decisão.